Com o Gorete Santos, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Gorete? Boa tarde. Tudo ótimo, Gerson. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Gorete. Vamos falar de desenvolvimento sustentável. E vamos ver qual o cenário desse Brasil no cumprimento das ODSs. Essa sigla que define o desenvolvimento sustentável. E é um plano, na verdade, previsto para até 2030. A gente está caminhando na direção positiva dessas metas, Gorete? Nem tanto, veja isso, infelizmente. A gente fala de ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São metas que foram traçadas. Exemplo de outros acordos cooperativos entre várias nações no mundo inteiro. Os ODSs servem como um norteamento para o avanço das políticas de sustentabilidade, tanto ambiental como social e econômica, no mundo inteiro. Seriam metas que os governos e as sociedades, as iniciativas privadas e nos mais diferentes países do planeta deveriam seguir para garantir uma vida mais sustentável, de melhor qualidade para toda a população. Com menos fome, por exemplo, Joelson, com menos desigualdade social. E aí nós aproveitamos a vinda, a presença do PNUD aqui em Teresina, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que tem um papel crucial no cumprimento, pelo menos no monitoramento dessas metas, para trazer mais informações, inclusive, sobre os passos que o Piauí tem dado também no cumprimento dessas metas. Então vamos acompanhar com o Gorete Santos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram criados em 2012, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de Janeiro. Os ODSs têm propósito e prazo ambiciosos. Até 2030, acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, garantir paz e prosperidade no planeta. Uma agenda que integra responsabilidade aos governos, iniciativa privada e sociedade civil, de forma coletiva e individual. Estamos há seis anos do fim do prazo estabelecido. E segundo dados do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, apenas 12% dos objetivos estão no caminho correto. Em metade deles, o progresso é considerado fraco ou insuficiente. E as emissões de gás carbônico na atmosfera continuam aumentando. Em visita ao Piauí, o representante residente do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil, Cláudio Providas, recebeu Vida Sustentável para uma entrevista. E diz que o nosso país está diante de uma grande oportunidade de mudança. Eu acho que no plano de transição ecológica, o Brasil tem uma oportunidade para mostrar ao mundo, que está fazendo o G20, que tem um plano para aproveitar também recursos naturais, mas mudar a economia e mudar a economia de maneira responsável. E que você pode ter soluções basadas na natureza, que geram uma nova economia, geram novas fontes de riqueza e de capital humano. E não é simplesmente bloquear empresas ou linhas de negócio que são adequadas. E os primeiros que têm que aproveitar, isso são a gente que está hoje em empresas que vivem de recursos não renováveis, indústrias extrativas e, sobretudo, dar soluções. O Piauí ainda ocupa uma das últimas posições no ranking do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. É o terceiro menor índice entre os estados. Ainda assim, conseguiu dobrar o desempenho de 0,36 para 0,71 em duas décadas. Para Cláudio Providas, o estado é a prova de que muito pode ser feito em pouco tempo. O Piauí passou em 20 anos de um desenvolvimento baixo, de acordo com as medições das Nações Unidas, a alto, em desenvolvimento humano, que não é desenvolvimento só econômico. Então, tem um primeiro mensagem que, para mim, como latino-americano, que é interessante, que sim, se pode. O Brasil pode, nos próximos 20 anos, ter o que se chama um milagro asiático dos tigres asiáticos, ou seja, de alguns países que, em 20, 30 anos, passaram de países pobres a países ricos desde o ponto de vista do desenvolvimento humano. Cláudio Providas citou os investimentos do Piauí em energias renováveis e toda a articulação no processo de transição energética como pontos propulsores de desenvolvimento sustentável. Mas deu exemplos também de ações básicas que podem fazer muita diferença no combate às desigualdades sociais. Quando você tem pobreza rural e está falando com capricinos que dependem da terra, eles não são ideológicos. Eles precisam, como a gente fala, pavos sobre a mesa. Então, você tem que dar essa solução econômica de desenvolvimento a essas comunidades. E eu acho que o Plano de Transição Ecológica é uma plataforma, está nos primeiros passos, para poder agora engajar o setor privado, micro, mediano, meso e grandes empresas, em dar resultados a pequenos produtores que trabalham em harmonia com o meio ambiente. Interessante. Ele fala sobre pequenos produtores, as pessoas que trabalham já em harmonia com o meio ambiente, o que é muito importante. Fala das políticas mais, dessas maiores políticas de investimentos em energias renováveis. Eu fiquei com a sensação de que a gente tem um caminho e que a gente está trilhando esse caminho. Exatamente. Embora o PNUD traga esses dados, Joelson, gerais de todo o Brasil, que só 12%, por exemplo, desses objetivos estão no caminho certo, então mais de 80% ainda precisariam avançar muito. Por outro lado, a gente tem muitas iniciativas que estão em busca desse avanço. E aí ele cita algumas ações aqui no estado do Piauí, que inclusive vai estar em discussão na próxima semana no G20, várias ações em relação à agricultura familiar, que é outro ponto importante que ele fala, porque é preciso você pensar nas ações macro, nas ações maiores, mas pensar também na população mais vulnerável, seja no campo ou na zona urbana. A gente falou de objetivos de desenvolvimento social, que são 17 que foram traçados no mundo inteiro, e aí a gente pode citar algumas ações, tem ações nos mais diversos segmentos, desde a educação, a área da saúde, paz, que aí define a questão da segurança, produção e consumo consciente, enfim, a justiça, nós falamos ontem aqui no jornal do Piauí de justiça climática, então são todos esses mecanismos, os mais diferentes segmentos, que possam trazer uma redução das desigualdades sociais, uma melhor qualidade de vida para a população, com preservação ambiental também, e claro, pensando justamente nas populações mais vulneráveis em relação a esses efeitos das mudanças climáticas. Tudo isso, Joesso, a gente tem falado muito aqui, repetido, que está interligado, e de fato está interligado, para garantir essa sustentabilidade, que é a possibilidade de a gente continuar vivendo no planeta de uma forma que seja benéfica, que seja um bem-estar para todo mundo, é preciso realmente avançar muito. Ele falou, inclusive, do G20, que vai estar em discussão aqui, que é uma grande oportunidade, de fato, de trazer muitas mudanças nesse sentido. Gorete, eu quero agradecer a você pela participação. A reportagem completa de Gorete Santos você acompanha no CV Play, o aplicativo da Cidade Verde que você baixa de graça no seu celular. CV Play, CV Piauí, CV a qualquer hora. Obrigado, Gorete, pela participação aqui no Vida Sustentável. Até a próxima. Até a próxima, Gorete Santos.